Rapaz, tem uma história aí, ei, psiu, ei, psiu. A história é um pedagogo teria sido vítima do golpe do falso delegado. Uma história cabrosa, esquisita. O criminoso se passou por policial e entrou em contato informando que havia aí uma denúncia contra ele. Mas que essa denúncia poderia ser desfeita, desfeita, se a vítima transferisse uma certa quantia para esse suposto policial. Estava se passando por um delegado. O golpista conseguiu extorquir quatro mil reais, mais de quatro mil reais da vítima. Quatro mil e pouco, né? Da vítima. Aí o que é que ele dizia para a vítima? Para suposta, não, para o suposto pedófilo. Né? Que seria acusado do abuso contra a menor. Que se ele pagasse, aí ia tirar o processo do cara. Aí o cara foi e pagou. Agora uma pergunta que fica para mim. Se ele não devia, como é que ele paga o negócio dele? Não é? Não, aqui é o delegado. Ô, tudo bom? Aqui é o delegado. Aí eu estou com um processo grande aqui. Você? E mande o dinheiro. Se você mandar o dinheiro, processo... Acabou. Cerra por aqui. Mas se você não mandar o dinheiro, o processo vai seguir. Doutor delegado, bom dia. Primeiro caso, não estou sabendo disso aí. Segundo caso, você vai falar com o meu advogado. Terceiro caso, quem não deve, né? É. Entendeu? E se eu devia tomar vergonha de me incomodar e ficar pedindo dinheiro. Vai a merda. Pá, de ligar na cara. Pronto. Qual é o delegado que vai ligar para uma pessoa para pedir dinheiro? Não existe. Delegado nenhum vai ligar para você pedir dinheiro. Olha, ei. Tony Black, tem um caso aqui de uma galinha que tu comeu e não pagou. É. Aí tu vai ter que mandar o dinheiro agora para esse pix aqui. Senão vão te prender. Aí o Tony Black, não, rapaz, eu estou de regime. Nem galinha eu comi. Não é a porra dela. Não dá para entender um negócio desse. Cuidado com esses golpes aí. Vamos ver essa história com Tony Black, o Papa Galinha, da reportagem policial. Solta cocó, que ele já está com o garfo e a faca na mão. Vai. A nossa equipe veio até a delegacia de crimes virtuais. Circula em Teresina de que um pedagogo caiu no golpe do falso delegado, perdendo para o mesmo sete mil reais. O dinheiro foi dividido em três prestações. Mas como não cair no golpe do falso delegado? Primeiramente, a polícia não solicita valores por meio de telefone celular, por que quer que seja. Outra coisa é que quando enviadas intimações por meio de telefone, elas geralmente são verificadas. Tem como você verificar a autenticidade das assinaturas, do número que está sendo mandado também, o contato. Mas principalmente o fato de que a polícia não solicita valores, muito menos por meio de telefone. Delegado, quando alguém cair num golpe desses do falso delegado, ou seja, da internet, ele deve procurar a delegacia aqui? Isso, registra o boletim de ocorrência na sua delegacia mais próxima. E também apresente comprovante de pagamento que você eventualmente tenha feito. Ou se não tiver feito pagamento, que indique os dados bancários que foram enviados para você, para que fizesse o pagamento. E além disso, também informar o número de telefone que entrou em contato, no caso, o telefone do golpista. Esse golpe, não só do falso delegado, mas da própria internet, ele está sendo frequente? Esse em específico, não. São poucos registros desse tipo de golpe, mas os crimes de estelionato, em geral, eles tiveram um crescimento considerável. Pegando o mesmo comparativo em relação a 2023, teve um crescimento de aproximadamente 51%. Pois é, então é o seguinte, rapaz, você tem que procurar a polícia, você não deve, porque não deve não teme, né? Vai lá e passa a informação para a polícia. De onde é que o senhor é delegado? De como é o negócio desse aí? Ah, rapaz, tem muito picareta. Ó, e tem muita picaretagem aqui no Brasil, principalmente pelo WhatsApp, redes sociais, aquelas mensagenzinhas com o meu nome, SMS. SMS tem muita, viu? Você, aqui é o Banco Tal, identificamos uma quantia que está no seu nome. Entra em contato, aí você entra em contato, tem um picareta, que está do outro lado lá, para poder frescar com a sua cara. Tá ligado, Beto Rico? É, picaretagem.